Falamos que é Ibirubá, é a terra do cooperativismo, isso tudo nos deixa um tanto quanto orgulhosos de tudo que foi construído aqui e do que ainda segue sendo construído. Ou seja, Ibirubá é uma terra muito fértil, a região do Alto Jacui tem essa característica. E a gente teve aí há um ano atrás a inauguração de uma empresa, de uma cooperativa aqui em Ibirubá que trouxe uma nova forma de se trabalhar, trouxe novas pessoas, uma construção de uma cultura muito bem alicerçada, com valores, com propósito e isso está frutificando, está ajudando a nossa comunidade a se desenvolver financeiramente. A gente está falando da Cressol Origens, que veio para Ibirubá há um ano atrás, num planejamento estratégico bastante audacioso e que hoje está colhendo seus frutos. E para a gente fazer um resumo geral do que é o sistema Cressol, de como ele surge, qual é o tamanho da Cressol, a gente trouxe aqui para o estúdio hoje o presidente da Cressol, Alessandro Furini, o vice-presidente Rodrigo Zanetti e também o gerente da agência aqui de Ibirubá, o Jonas Campos. Começo contigo, Alessandro, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Andrei, boa tarde a todos os ouvintes, seguidores da Rádio Cidade, uma satisfação muito grande poder estar hoje novamente, né, aqui, depois de alguns meses aí de volta na Rádio Cidade aí pra falarmos um pouco mais aí sobre cooperativismo, um pouco mais aí sobre a nossa Cressol. Obrigado, Andrei, pela parceria de sempre aí e pela oportunidade. Rodrigo, tudo bem? Pode puxar o microfone um pouquinho pro teu lado aí, pra dar tua saudação, boa tarde. Boa tarde, Andrei, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade, em especial aos associados da Cressol Origens aí da agência de Ibirubá. Bom, o presidente já falou, uma satisfação aí depois de um ano de casa aqui, né, nós estarmos de volta, sempre tenho dito que a recepção em Ibirubá pela comunidade em relação a Cressol foi ímpar, então estamos muito contentes de estar aí e obrigado pela oportunidade. Legal, né? E o Jonas, o Jonas que tem feito aí esse trabalho diário aqui, né, esse contato diário com a nossa comunidade, tudo bem, Jonas? Tudo bem, Andrei, tudo bem aos ouvintes da Rádio Cidade, seguidores da página, né? Pra nós é uma satisfação muito grande poder estarmos aqui mais uma vez. A gente sabe da grande repercussão que tem, né, nas redes sociais, também na rádio. E isso desde o começo, né, tem nos dado aí um grande suporte pra esse nosso crescimento. E a gente gosta muito de destacar essa parceria com vocês da Rádio Cidade, também com o jornal, né, Andrei? E cada vez, com certeza, a gente quer buscar estreitar mais e fortalecer mais essa parceria, porque tem rendido aí muitos frutos. Não é só o trabalho do Jonas, mas sim as parcerias, né, com a comunidade e principalmente o trabalho da equipe, né, o trabalho da equipe, quando eu falo equipe, né, Andrei, eu falo a equipe aqui de Ibirubá e eu falo também a equipe da nossa regional, lá em Sarandi, e a equipe da nossa central, lá em Passo Fundo. Então, nós estamos aqui, como eu já dizia, nós somos a ponta do iceberg, né, da Cressol. Nós estamos aqui de para-choque, mas tem todo um suporte por trás de todo esse trabalho aí que a gente recebe e com certeza aí vem dando aí ótimos frutos. Com certeza, né, e, bom, eu quero perguntar para o presidente Alessandro, presidente, o que é a Cressol, né? Vamos, para quem nunca ouviu falar nesse nome ou para quem já ouviu falar, mas não entende exatamente o que é o propósito, a missão, a visão, queria que o senhor resumisse então, Cressol, o que é? Com certeza, Andrei, e para mim é muito gratificante, né, poder reforçar isso e falar cada vez mais da Cressol, né, Cressol é um sistema cooperativo, né, já estamos completando aí vinte e oito anos, né, agora no mês de junho a Cressol completa, sistema Cressol completa vinte e oito anos, um sistema aí que vem crescendo na média em mais de cinquenta por cento ao ano, né, um sistema Cressol, a nossa cooperativa vem com crescimento ainda maior, né, mas um sistema que nasceu lá no ano de noventa e cinco no sudoeste do Paraná, né, um grupo de vinte e sete agricultores criaram a primeira cooperativa de crédito, né, na época na busca aí por acesso ao crédito, as linhas oficiais, né, de acesso ao crédito e o sistema veio crescendo, veio expandindo, veio se espalhando assim por todo o país, né, hoje a Cressol, ela tem uma atuação muito forte no país, é um dos sistemas cooperativos que mais cresce no Brasil, estamos presentes em dezoito estados, né, nível nacional, são mais de setecentos e cinquenta agências, que hoje juntas atendem mais de oitocentos e dez mil associados, né, então esse é o tamanho da Cressol e já está chegando próximo aí a trinta bilhões de ativos, né, em volumes de recurso administrado. E o sistema que vem crescendo, vem se desafiando, né, a ir para outras regiões, para outros estados, mas principalmente andrei estar envolvido na comunidade, né, e acredito que vocês conseguem perceber essa nossa atuação, a nossa forma de trabalhar, né, olhando para a realidade aqui de Ibirubá, nos outras regiões, nos outros municípios não é diferente, né, onde a Cressol está, ela está envolvida, ela está inserida na comunidade e ela participa da comunidade, então o sistema Cressol é isso, gente, um sistema cooperativo, né, que se propôs a fazer diferente, a seguir os princípios, né, dentro da nossa missão, visão e valor está lá, ser uma instituição financeira de referência que desenvolve os seus cooperados, né, e os seus empreendimentos, né, fornecer soluções financeiras com excelência por meio do relacionamento, né, para gerar o desenvolvimento, então assim, das seus cooperados da comunidade e a gente tem muito claro isso, né, dentro dos nossos valores está aí a simplicidade, né, que é um ponto muito importante e aqui os colegas aqui sabem do que eu estou falando, né, a simplicidade do que? Na forma da gente conduzir as coisas, na forma da gente atender o nosso associado, na forma da gente receber o associado, resolver um problema ou que seja realizar o sonho do associado, então a credibilidade, a transparência, né, e tudo isso faz parte do sistema Cressol como um todo, né, então resumindo aqui, com certeza poderia ir muito tempo, né, ficar falando, Andrei, do sistema Cressol, da nossa cooperativa e do sistema como um todo, mas para a comunidade aqui, né, de Ibirubá e toda a região aí, todo o Brasil, que eu sei que vocês também, né, tem uma atuação muito forte na rede social, então, trazendo aqui um pouco mais o que é a Cressol, para quem já ouviu falar, para quem conhece, para quem não conhece, para que tenha essa percepção, então, hoje, do que é a Cressol trazendo aqui no âmbito a nível nacional. O Rodrigo me explica resultados da cooperativa, Rodrigo, né, no mês de março, a cooperativa finalizou o processo de assembleias, prestou contas aí para os associados, teve esse contato direto, né, com cada, com cada correntista, e aí, como você avalia essa, esse contato e os resultados da cooperativa? Que avaliação você faz, Rodrigo? Bom, Andrei, o presidente já comentou aqui do tamanho do sistema Cressol, falando a nível nacional, né, e só gostaria, antes de responder diretamente a sua pergunta, ressaltar aqui que muito se fala em crise, de repente, né, mas há 28 anos atrás, 20 agricultores, num momento disruptivo de dificuldades, né, decidiram criar o sistema. E hoje, falando, então, em resultado, né, hoje, a gente, 28 anos depois, a gente entrega aí para a comunidade, né, finalizamos o processo assemblear da Cressol Origens aí, entregando aí um crescimento de ativos de mais de 200% no último período, né, nos últimos três anos, o último ano foi 100%, a gente dobrou o tamanho da cooperativa, e isso tem muito, muita relação com o que eu falei antes, da acolhida nas comunidades onde a gente abriu a agência, que é o exemplo de Birubá, né, excelente trabalho da equipe. Então, a gente entregou para o nosso associado aí um resultado, mais de 3 milhões de resultado operacional, né, que foram entregues da Cressol Origens, mas eu gostaria de destacar aqui o resultado indireto que a gente apresentou, porque é muito fácil, aqui o nosso presidente sempre fala, né, os colegas também, resultado, não que seja fácil, desculpa, vou mudar a minha expressão, o resultado financeiro, ele é importante, mas é fácil de falar dele, mas e o resultado que está por trás desse número? Isso que a comunidade precisa saber. Então, olha só, nós impactamos em toda a rede Cressol ligada à nossa central, mais de 200 mil pessoas com projetos sociais, né, vou citar alguns que a gente desenvolve ali na Cressol Origens e Val na região, mesadinha e sua turma, educação financeira para as nossas crianças, né, jovem empreendedor, estimular o empreendedorismo, né, você falou aqui que a cidade, né, do cooperativismo, isso só existe porque existem pessoas empreendedoras e nós, quanto cooperativa, estimulamos. Isso está por trás desse número, desse crescimento, né, e a Cressol, a gente sempre fala, é importante entregar esse crescimento financeiro, esse resultado, mas a gente está aqui para fazer o diferente, para entregar valor à sociedade, senão não teríamos razão de existir, né. Foram, citei esses dois projetos e tem muito mais projetos que a gente vai desenvolver esse ano, apoio a parcerias esportivas, a Cressol tem atuado muito, hoje a nível nacional são mais de 100, entre clubes assim, vou citar não só futebol, que é o mais comum, né, mas a gente apoia ciclismo, apoia vôlei, apoia, agora não vou lembrar de todos os esportes aqui, fórmula truck, né, o presidente me ajuda aqui, mas são mais de 10 modalidades esportivas aí que a gente apoia em todo o Brasil. Então, a Cressol é isto. A entrega do resultado não é apenas o resultado financeiro, mas o que está por trás dele, né. E, de forma geral, o cooperativismo, ele gera equilíbrio financeiro. Gostaria aqui dos ouvintes se perguntarem, se não tivesse a Cressol aqui, se não tivesse o cooperativismo de crédito, será que a taxa, as condições financeiras para acessar crédito ou para poupar o dinheiro seriam as mesmas? Então, a gente vem gerar equilíbrio nisso. O próprio Banco Central fala isso, não sou eu, pesquisem no site do Banco Central, ele demonstra onde o cooperativismo de crédito chega, onde a Cressol chega, ela consegue equilibrar e gerar uma condição de concorrência, que é natural, e uma condição melhor para a população. Legal. Eu até analisando aqui, baseado nesse desenvolvimento, a cooperativa traçou um plano de expansão com abertura de pontos de atendimentos, né. E nós vamos ter aqui na região, inclusive, algumas cidades recebendo esse investimento da Cressol. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa atuação, desse planejamento estratégico para frente. Então, Andrei, dentro do nosso planejamento estratégico, né, e o que o Zanete traz aqui também do crescimento, dos números, do resultado, mas fazendo um complemento aqui à questão do que o nosso sócio também, né, antes de responder a tua pergunta, economizou, né, em trabalhar com a Cressol, né, mais de 5 milhões e meio o levantamento que a gente fez, o que os sócios pagaram a menos de juros numa operação de crédito e ou ganharam a mais no juros da aplicação. 5 milhões e meio, que ficou no bolso do associado, né, esse resultado ele não foi para a Assembleia, ele não foi para uma proposta de distribuição, que é o que o sócio já economizou por estar trabalhando com a Cressol. É um levantamento que a nossa central fez, né, em cima de uma taxa média de crédito, né, que os bancos, as outras instituições trabalham, comparando com a que a Cressol trabalha, nas aplicações também. Então, tudo isso vem um retorno para a comunidade, tudo isso é importante e tudo isso faz com que a gente continue crescendo, continue expandindo e continue indo para outras regiões, né. Se a gente fosse comparar com o governo, por exemplo, a Cressol recolhe menos impostos e entrega mais obras. Com certeza, com certeza, né, hoje o que a gente tem... Enquanto que outras instituições aí recolhem muitos impostos e entregam pouco. Então, essa é a diferença e o que circula, né, indiretamente ou diretamente aí no bolso das pessoas é o que está fomentando o comércio. Exato, né, retorna para o município, retorna para a comunidade, né, e tudo isso circula, ajuda a empreender, a gerar mais empregos, a gerar desenvolvimento... Esse é um dado muito interessante, nunca tinha ouvido esse dado aí, né. Onde a gente atua, né. Quantas pessoas economizam, então, somar aqui, né, de pouquinho em pouquinho, financiamento e financiamento, quantas pessoas de fato economizam, mais de 5 milhões. 5 milhões e meio, entende. Então, isso é muito, e às vezes o associado não percebe isso no dia a dia, né, é mais fácil ir lá, cobrar um pouco a mais o associado e chegar lá na Assembleia e apresentar um resultado extraordinário e devolver uma parte de tudo aquilo que eu cobrei a mais. né, agora olhar quando o associado já sai economizando, ele já sai ganhando, né, porque dentro do cooperativismo ninguém perde, todo mundo ganha. E esse é o grande diferencial e as pessoas precisam conhecer mais o que é uma cooperativa de crédito, conhecer mais o que é uma cooperativa de qualquer segmento, né, que você está hoje, atua, seja na tua empresa, no teu negócio. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com uma cooperativa, independente do ramo que for, né, claro que a gente aqui falando mais o ramo crédito, né, trazendo para a nossa realidade, né, Jonas e Rodrigo, Cressol, mas o cooperativismo ele transforma as regiões onde atua, né, e isso faz uma grande diferença, né, e por isso que nós estamos nessa, né, Andrei, expandindo, levando a Cressol para outras regiões. Ontem à noite, inclusive, né, nós estávamos lá em Nova Boa Vista, inauguramos mais uma agência, um formato de escritório de negócios. Aonde fica Nova Boa Vista? Está a 10 quilômetros de Sarandi, bem próximo a Sarandi, um município de 2 mil habitantes, para você ter uma ideia. 2 mil habitantes, só tinha uma instituição financeira naquele município, nós já tínhamos mais de 200 associados lá naquele município, 10% da população, né, e esses sócios diziam nós precisamos que tenha uma Cressol lá no município, nós queremos trabalhar mais com a Cressol, mas a Cressol tem que estar aqui presente. Por mais que a gente já tenha um trabalho, já está atuando, já está lá próximo, né, então ontem à noite nós entregamos lá, né, um escritório de negócios para aquela comunidade, terão três, quatro colegas lá, né, três fixos e um que vai estar dando apoio, atuando lá para atender esses associados, né, um município também pequeno, mas que vem se desenvolvendo, vem crescendo na indústria, no comércio, né, na agricultura principalmente, então tudo isso faz a diferença, né. Tenho certeza que nenhuma outra instituição pública, privada ou enfim, de outra, de outro país, outra região, vai vir se instalar num pequeno município, né, porque hoje o foco, claro, é os grandes centros, é onde tem maior volume de recursos, é onde tem maior rentabilidade e não que a Cressol não olhe para isso, olha sim, mas a gente precisa olhar, ter o foco no associado, aquele sócio que está lá na ponta, né, precisa ter acesso a uma linha de crédito lá para investir na empresa, ele precisa investir na propriedade para produzir mais, para ter uma melhor renda, para ter melhor qualidade de vida e com isso a gente está levando o Cressol para outras regiões, né, o próprio Cledir, presidente da nossa confederação, falou ontem à noite, estava lá presente, né, só esse ano nós estamos, recém finalizamos março, iniciamos abril, né, já foram 10 agências, né, a nível de sistema Cressol inaugurado esse ano e o planejamento para esse ano são 120 novas agências, a nível nacional, né, nós temos um objetivo aqui, um planejamento de 4 agências, então estaremos esse ano inaugurando, né, Jonas, quem sabe breve, mês que vem, junho, né, daqui a esses dias aí, um escritório de negócios aqui em 15 de novembro, que vai estar vinculado aqui à agência de Birubá sobre a gerência do Jonas, para a gente conseguir atender também esses sócios desse município, temos Campos Borges aí, que também, próximo a Espumoso, lá vai ficar na gerência lá do Alcione, então para dar esse suporte lá, atender aqueles sócios, temos mais agência digital, que é uma agência que vai funcionar lá na sede administrativa e vai atender sócios de todo o país, temos outros municípios ainda no radar e também temos Cruz Alto aqui, né, vizinha aqui de Birubá também, que está no nosso planejamento e para o segundo semestre. Então estamos expandindo, crescendo, levando cooperativismo para outras cidades, para outras regiões e mostrando que o cooperativismo ajuda a desenvolver, né, e uma frase que eu sempre gosto de reforçar, eu falei ontem à noite também, né, que o grande salto da humanidade será no momento que as pessoas perceberem que cooperar é melhor que competir, né, e quando a gente fala em cooperar é em todos os sentidos, né, cooperar lá na comunidade, com o vizinho, com a família, na cooperativa, no ambiente onde eu estou, do meu trabalho, então tudo isso faz a diferença e faz com que as pessoas evoluam. cooperar também na política, né, quando a gente tiver, virar essa chave, né, da polarização e entender que a cooperação é o melhor, aí ninguém segura o Brasil mais, né, cara, ninguém segura. A Dione está mandando os parabéns para vocês aqui, a professora Dione Frigueto Nicolodi, ela escreve aqui, a Caminhos do Campo reitera o apoio à cooperativa que se empenhar nos novos projetos, nas novas ideias do nosso município, tá, Caminhos do Campo é a empresa aí da professora Dione, e tem muitos abraços aqui também, aquela participação do Jonas aí junto com a Renata e com a Letícia, né, rendeu um programa extremamente positivo, né, do ponto de vista de elogios aqui, que foi uma coisa sensacional realmente, mostrando a importância que as pessoas aqui da comunidade dão também para o trabalho da Cressol. E eu fazia um paralelo aqui quando você falava, Alessandro, da questão da telefonia, né, quando você fala de colocar agências ou pontos de atendimento em cidades pequenas, e a gente se perguntava, e até perguntávamos para lideranças de 15 de novembro, por exemplo, por que que não tinha 4G lá na 15, não tinha sinal 4G lá, né, tinha uma operadora que atendia 3G e as outras operadoras sequer tinham lá uma base, né, uma torre. E aí um vereador em um contato que fez aí com uma das operadoras que atende lá, ele recebeu a seguinte resposta, nós preferimos investir numa cidade como o Passo Fundo, que com uma torre, né, com um equipamento a gente atinge lá um bairro que tem 20 mil pessoas, 15 de novembro tem 3.900 habitantes. Então, o que que ele deixou claro ali, sendo muito sincero, inclusive, né, eles estão focados, né, justamente em centros maiores. E aí vocês veem com a lógica reversa desse processo, né, a Cressol, enquanto uma cooperativa de crédito, entrando em cidades pequenas, atendendo aquela população, mesmo sabendo que se investisse em uma, mais uma agência em uma outra cidade, que seja Passo Fundo, que seja Erechim, que seja Santa Maria, talvez atingisse um maior número de pessoas. Mas e aí vem os princípios do negócio. E aí vem o propósito, Jonas, né, de trazer desenvolvimento pra todos de forma igual e não só pra alguns determinados públicos mais privilegiados. Por isso que a coisa cresce, né, cara? Com certeza, Andrei, olha, é muito bem observado por você, né, e também o que o Alessandro falou vem muito ao encontro da questão do equilíbrio, né, porque a Cressol também olha pra essas questões, né, como as outras instituições olham. Mas nós sempre buscamos fazer esse equilíbrio. Temos municípios menores, temos municípios maiores. Então, buscar esse equilíbrio, pra que num todo haja essa harmonia, né? Nós não podemos simplesmente desprezar um município que tenha ali riquezas ímpares, né, porque não tem uma densidade ali populacional igual aos demais. Então, o cooperativismo, ele tem essa capacidade de juntar. Por isso que também citou aqui antes, é, nós atendemos empresas grandes, atendemos empresas pequenas, médias, produtores, a mesma situação. Porque o cooperativismo consegue equilibrar esses números. E muitas vezes, essas grandes multis, eles olham estritamente o número, né? A pessoa ou a cidade, como nós estávamos falando aqui, ela é um número. E se pra eles aquele número não é interessante, eles simplesmente descartam, né? E o cooperativismo não olha assim. Ele olha o todo, né? Ele olha o todo, né? Porque a gente sabe que hoje quem vive nos grandes centros, ele quer estar numa cidade como 15 de novembro, que tem ali o turismo, todas as riquezas naturais. Então, as pessoas circulam muito e elas querem estar em outros locais em conexão com a natureza. Então, a importância de nós ter também um ponto de atendimento lá, referência da Cressol, no município como 15 de novembro, como lá inaugurado ontem, né? Nova Boa Vista. Não é só a importância lá do centro grande, né? Muitas vezes a gente procura lá por uma questão de saúde. Nós também temos que ter esse outro olhar, de procurar as nossas riquezas naturais, a conexão com a natureza, né? A importância do turismo. Então, tem muita, tem muita coisa, né? Que o cooperativismo consegue abraçar tudo isso, né? E levar de forma equilibrada. Eu, seguindo nessa mesma linha do Jonas aí, a gente sabe que o cooperativismo tem, né? Um propósito de estar presente fisicamente, né? Ele está no digital, na palma da mão de todo mundo. A Cressol tem o seu aplicativo, você movimenta, você faz transações ali. Mas o contato tete a tete, o olhar, né? O aperto de mão, o cafezinho, é uma das premissas. E, Alessandro, fazendo esse paralelo hoje com o que acontece no mercado financeiro brasileiro, né? De muitas agências aí que a gente não sabe nem onde ficam, nem se existe alguma estrutura física, porque estão todas no digital. Como vocês observam esse movimento hoje do público brasileiro, né? Da população em optar, então, e perceber valor naquilo que está ali na minha frente, que está ali, que eu possa entrar, que eu possa conversar com o Caixa, com o gerente, que eu possa, né? Sacar o dinheiro lá da boca do Caixa. Como é que vocês traçam esse paralelo, ou seja, para que lado investir mais energia e tempo? Então, Andrei, eu acho que é um assunto bem desafiador, né? E o que a gente tem acompanhado e percebido, e o Zane estava comigo ano passado, nós estávamos lá na Fundação Dom Cabral, lá em Minas Gerais, né? Participamos, tivemos a oportunidade de participar de uma imersão. E eu lembro que o que um professor falou lá naquele dia, e eu, inclusive, anotei, e ele disse que a gente falou muito em inovação, tecnologia, entramos em vários assuntos lá, foi uma semana de muito conhecimento, e ele disse, ó, a grande inovação do futuro, ele falou, poderá ser um aperto de mão. Ele deixou muito claro isso, né? Porque... O diferencial, né? O diferencial. Cara, as pessoas vêm se distanciando muito, as coisas... Vem acontecendo uma velocidade, né? Que vai muito além da nossa capacidade de conseguir acompanhar todas essas mudanças, todas essas evoluções, né? E da gente propriamente se adaptar a esse novo mundo, a esse novo cenário. Então, eu vejo justamente que nós estamos num processo de transição, né? Nós temos hoje, eu percebo, olhando para o nosso quadro social, dos nossos associados, nós temos uma fatia do nosso quadro social que não tem o contato com o meio digital e não quer ter o contato, mas conservador, uma faixa etária maior idade e tudo mais, né? Tem, às vezes, até uma certa desconfiança com a parte digital. E nós temos uma parte que está só no digital e temos uma fatia aqui do meio que está aqui na transição. A parte digital, mas não abre mão do presencial. Então, para nós também, como instituição financeira, eu vejo que é um momento bastante desafiador, porque nós temos que ser aqui um pouco conservadores para manter e atender esse público, um pouco inovadores para continuar buscando e inovação buscando para atender esse público que está aqui no meio do caminho hoje e o que está lá, já lá, com um olhar mais na frente, né? Então, tudo isso é um horizonte que a gente avalia dia a dia, né? E a gente percebe o quanto as coisas mudam e daqui a pouco, daqui a dois, três anos, a gente esteja aqui falando de algo totalmente diferente que a gente nem imaginaria que poderia chegar, né? Se nós olhar 10 ou 5 anos atrás, o que a gente imaginaria que nós estaríamos vivendo hoje, né? Então, olhando para isso, a Cressol tem esse olhar, tá? E nós temos, por isso que hoje nós estamos investindo em agências, continuamos investindo em espaço físico, continuamos abrindo novas agências em municípios menores, onde, às vezes, muitas empresas, instituições acabam não dando valor, mas lá tem pessoas, tem famílias, tem sonhos, tem realidades e tem empreendimento, tem geração de renda, tem resultado, tem crescimento, tem evolução. Então, a gente precisa levar em consideração tudo isso. E olhando para isso, que a gente vai pensando agora, né? O Zanete pode me ajudar aqui também, né? Falar mais. Nós pensamos nesse formato da agência digital também, né? Que é um formato que vem para atender também esse público, justamente nessa transição, onde nós vamos ter o digital, mas nós vamos ter pessoas trabalhando em cima disso. Agência digital. Agência digital, exatamente. Não é uma conta digital, né, Zanete? É uma agência digital. Isso aí, Alessandro e Andrei. A agência digital vai ser uma novidade da nossa cooperativa em algumas da região. Temos falado, não é uma conta digital. Não é uma conta onde você vai por trás de um aplicativo de alta tecnologia, é um robô que te atende. Vai ter uma pessoa te atendendo. Porém, de forma online, de forma digital. Então, você poderá conversar via WhatsApp, chamada de vídeo, usar a tecnologia, né, para ser atendido, caso você queira. É importante reforçar aquilo que o presidente nos fala aqui. A opção é do associado. Então, essa agência vem para atender também uma demanda do associado. Muitos associados dizem, ah, eu não estou mais com tempo de ir até a agência, por mais que ela está lá. Pode me atender de outra forma. Podemos, estamos implementando. Ah, mas em algum desses momentos, Andrei, você vai solicitar que este atendente nosso, né, esse gerente da agência digital venha te visitar. Ele poderá marcar uma visita na sua empresa e te visitar. Não há problema. Então, ela não é uma conta digital. É uma agência. O atendimento é de forma online, né, como eu falei, por WhatsApp, chamada de vídeo, enfim, as ferramentas que estarão disponíveis, né. Hoje existe a parte de formalização em documentos toda online, hoje já é possível, né, temos assinatura digital, ponto gov, enfim. A gente vai usar essa tecnologia para atender. Mas veja que interessante, a gente não exclui o atendimento presencial, mesmo com a agência digital. Caso você queira, vai ter uma agência mais próxima de você que poderá lhe atender, sem problema nenhum. Eu acho que a grande questão aqui, juntando as situações aí do digital, do presencial, que a gente vai aí, na cooperativa, na Cressol, a opção é do associado. A nossa função quanto conselho de administração, quanto gerência, é dar a opção. Você quer 100% presencial? Quer ir lá tomar um café com o Jonas? Que diga, né, a agência do Jonas aqui é uma agência bonita, é onde a pessoa senta lá, toma um café. Café top! A máquina lá é sensacional. 100% Tem café, tem cappuccino, tem mocatino, tem chocolate, tem... Olha... É... Não é só um café, né, são várias, é um cardápio, um cardápio inteiro lá. Então, tem a equipe preparada para lhe atender, porque eu gostaria de deixar aqui uma pergunta, não responder para os nossos ouvintes. Por mais de toda a tecnologia, quando você é atendido de forma digital, né, pelas plataformas que tem disponível, quando realmente você tem um problema, quando você precisa conversar com alguém, quando você precisa pedir uma consultoria, dizer, olha, realmente, será que estou no caminho certo com a minha empresa? O que você me diz, Jonas? Será que ele acha um Jonas para conversar lá, um robô? Uma pergunta aqui, né? Na Cressol você vai achar. Na Cressol você vai ter o Jonas, vai ter toda a equipe aí, em todas as nossas agências. Então, assim, acho que a grande questão é, para o nosso associado nós vamos dar opção, seja presencial, seja digital, ele vai escolher a forma que ele quer ser atendido e muitas vezes é o momento de vida dele, né, de crescimento. Às vezes, realmente ele não está com o tempo e vai optar por um período pelo digital, pelo online. Em algum momento, ele vai querer apertar a mão de alguém para fechar um negócio, né, que, segundo os nossos professores lá do FDC, pode ser a grande tecnologia do futuro, é ter aperto de mão. A coisa mais simples, né, que a gente tem hoje pode se tornar o grande diferencial aí do futuro. Márcio Neves, Maria Alice Schneider, o Rui Schumann, todo mundo mandando os parabéns aqui para a Cressol. Obrigado. O que foi feito, o que vai ser feito aí com o resultado, com o lucro da cooperativa, presidente? Então, André, nós já, enfim, aprovamos, já distribuímos nas assembleias, né, nós retornamos aí para o cooperado, né, nós remuneramos aí a cota capital do associado e a gente investiu bastante, né, esse último ano e agora o próximo ano também, né, dentro do nosso planejamento no fundo, né, fundo de expansão, né, que é o nosso grande planejamento aí para crescimento, continuar expandindo, abrindo novas agências, levando a Cressol para outras regiões e também, né, no fundo social, onde a gente consegue manter e dar sequência em todos esses projetos que nós temos hoje, voltado para jovens, para terceira idade, para as mulheres, para as crianças, enfim, essas ações, que o que é isso? É a gente fortalecer o cooperativismo lá na ponta, mostrar a importância da educação financeira, a importância que tem uma cooperativa na cidade ou na região. Então, nós retornamos aí boa parte do nosso resultado, né, hoje mais de 30% aí do nosso resultado, né, para a comunidade, né, para a comunidade, né, seja lá para o associado, né, na remuneração, na distribuição lá na cota capital e seja também nos projetos e nas ações que a gente fez, né, tanto isso foi, a gente levou para todas as assembleias, as nove assembleias de núcleo que nós realizamos, né, mais assembleia geral, então nós reunimos aí mais de 25% do nosso quadro social, mais de 2.300 sócios participaram das nossas assembleias, então para nós é um número muito interessante, no ano passado nós reunimos 1.250 sócios e esse ano ultrapassamos 2.300, né, então esse que é um grande diferencial, sócio está perto, está próximo, né, está envolvido com a cooperativa, né, estando na tomada de decisões lá na assembleia, que é o órgão máximo onde são tomadas as decisões da cooperativa. Então nós fortalecemos os fundos da cooperativa, investimos nas ações, nos projetos e também distribuímos, né, um bom percentual aí para os cooperados, né, então hoje essa maior ação aí que a gente fez aí dentro do planejamento, claro, contemplando e tendo esse equilíbrio, né, fica uma proposta boa para o associado, mas também interessante para que a cooperativa continue expandindo, crescendo e trazendo sempre melhores resultados, né, e também chegando em novas regiões. Simples, né, a Cressol é simples porque é feita por gente como a gente, é o slogan. E eu queria finalizar aqui com o Rodrigo, perguntando qual é a carteira do agro hoje, Rodrigo, né, qual é a visão que vocês têm justamente para esse público que precisa, que necessita, né, recurso, recurso barato e às vezes em quantidades grandes aí. Não, perfeito. O agro, o presidente já falou, a gente nasceu no agro, né, tivemos nossas origens, agora a gente expandiu, mas para você ter uma noção, a gente cresceu no último período em torno de 150, né, na safra passada, na carteira agro. Apesar da Cressol ter abrido, falei, né, para o público urbano, para outros públicos, para a empresa, a gente continua muito forte no agro, né, a perspectiva é que a gente repita isso aí nesse ano, né, estamos finalizando um plano safra, que é de junho a julho, né, ou de julho a junho, né, então estamos aí, fase final, colheita da soja aí, algumas dificuldades nos foram impostas esse ano pelo clima, mas a Cressol, né, Cressol Origens, o sistema Cressol muito forte nisso, né, para você ter uma ideia, Andrei, do que eu estou falando, isso também, vocês podem pesquisar, isso está no site do BNDES, a Cressol se tornou esse ano o maior, nós já émos o maior repassador em operações, em volumes de contrato no BNDES, esse ano nós somos o maior repassador em volume financeiro também, isso está no site do BNDES, não sou eu que estou dizendo, podem pesquisar lá, então a Cressol hoje, e o BNDES é o maior banco de fomento do agro, né, do governo, em relação ao agro, fora outras instituições têm, mas nós, então hoje, a Cressol é o maior repassador perante o BNDES, por isso, né, respondendo a sua pergunta, nós continuamos fortes sim no agro, né, estamos nos preparando para mais um plano safra aí, que é o vinte e três, vinte e quatro, né, e continuaremos neste crescimento, a nossa carteira agro são mais de, entre, em torno de nove bilhões no sistema inteiro, né, então hoje nós temos uma carteira de crédito de dezoito, então metade dela é agro hoje, né, então a carteira agro com muita força dentro da Cressol ainda, né, muito forte, nove bilhões de carteira agro, né, nós fechamos, e são dados de dezembro, né, fechamento aí de números de dezembro do último período, com certeza esse ano será muito maior, a gente cresce de 45 a 50% ao ano. É, cresce igual filho de elefante, né, coisa, tá certo, presidente, né, parabéns pelo trabalho de vocês aí, e sempre que precisar da gente estamos à disposição aí. Andrei, aqui agradecer mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade, é sempre bom a gente vir aqui reforçar e falar, né, por mais que, como eu falei anteriormente, né, às vezes as pessoas já ouviram falar da Cressol, ou tem ouvido falar, daqui a pouco até estiveram na agência, né, Jonas, mas não conhecem a história, não conhecem a forma da Cressol trabalhar e como a gente hoje vem atuando, né, em todas as regiões, então acho que é sempre importante a gente ter essa oportunidade de reforçar, né, estamos aqui, estamos presentes, né, aqui na comunidade, aqui em Ibirubá, né, Jonas aqui, Jonas e toda a sua equipe aqui, está à disposição da comunidade e nós quanto conselho, né, quanto presidente e vice-diretoria, que também estamos sempre à disposição, no que nós pudermos auxiliar, estamos sempre abertos, né, isso é algo que a gente levou muito forte na Assembleia e a ouvir também o que o nosso associado tem a dizer, o que a Cressol ainda precisa melhorar, né, o que a gente precisa, onde a gente está bom, né, a gente precisa aperfeiçoar, o que a gente precisa melhorar e tudo isso é importante que o sócio nos traga, né, essas informações, que tudo isso vai fazendo com que a gente seja a cada dia melhor, né, isso quanto pessoa, quanto profissional e quanto cooperativa também, acho que em todos os aspectos, né, então aqui, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar mais uma vez aí os microfones da Rádio Cidade. Legal, e eu fecho aí com o gerente aqui de Ibirubá, Jonas, obrigado pela parceria, sucesso, né, e que daqui um ano a gente possa contar a história aí da Cressol com ainda mais sucesso, né, ainda mais realizações, ainda mais sonhos. A Renata Jung participa aqui também, ela diz que Ibirubá, mesmo sendo a terra do cooperativismo, a Cressol vem mudando conceitos, parabéns. Certo, obrigado. Com certeza, Andrei, agradecer a você, né, um agradecimento especial a todos os nossos associados, nossos cooperados, né, que tenha confiança em nós, estão divulgando nosso trabalho, a Renata se manifestou aí, a gente quer, em nome dela, agradecer todos os colegas pelo empenho, né, pela dedicação, são horas e horas aí dedicadas, né, a esse, digamos, a esse trabalho, que na verdade tem um propósito maior, que é o propósito do cooperativismo. A gente sempre se insere e com isso a gente cresce muito como pessoa, né, eu já trabalhei em outras cooperativas, posso citar aqui em Ibirubá, Cotribá, né, que tenho muito orgulho de ter feito parte, né, e a gente é um defensor do cooperativismo porque sabe o bem que ele faz na nossa vida. E na Cressol, que chegou aí a nossa vida e a nossa comunidade, cada dia a gente está mais encantado, cada dia a gente está mais motivado de ver, né, a essência do cooperativismo, né, sendo preservada, um trabalho muito bonito, né, sendo feito, né, como eu falei antes, a gente tem aí todo o suporte da central, da regional e a gente consegue aqui fazer o nosso melhor, digamos assim, graças a esse apoio. Também agradecer, né, Andrei, você, né, as, com rádios parceiras, a Rádio Cidade, né, que vem divulgando o nosso trabalho, que através de vocês o nosso trabalho fica, se torna muito mais fácil, porque a gente chega nas visitas, nas propriedades, nas empresas e o pessoal já nos conhece, né, não somos ali desconhecidos. Então, isso encurta muito o nosso caminho e nos adianta bastante. Então, a gente quer agradecer a vocês por esse trabalho que vocês fazem também, que é de muita coragem, né, Andrei, de estar sempre aí na dianteira dos acontecimentos, das notícias, dos fatos e trazendo, né, para a nossa comunidade a informação. Muito obrigado a todos, né, e com certeza a Cressol está lá, a Cressol não é o Jonas, né, a Cressol é, são todos os colaboradores, né. Está aumentando a família. Está aumentando a família, começamos em três, né, eu, Giovanni e a Renata, hoje já estamos em seis e aumentando, né, agora vem o escritório na 15 de novembro, escritório de negócios, né, uma agência aí num novo formato, mas com certeza nós vamos atender e fazer aí o melhor possível para atender cada vez mais o nosso associado. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde, né, muito obrigado aí, Otimácio da Cressol, obrigado, presidente, né, e sempre legal conversar com vocês aí, jovens, né, pessoas aí que têm muito, muito sangue, muita utilidade, muita energia para transferir para a gente aqui também. Nós.